Você ouvi quem? O Diogo? O Diogo? Sim. Ah... não. Você tá batendo no quarto agora? Eu pensei que ele já tava gravando. Não. Alguém me explica o que que tá acontecendo aqui, cara? Não é verdade isso aqui, né? Juan? Juan? Ei! Juan? Juan? Viado, acorda! Que que foi? Preciso da tua ajuda Você é meu irmão ou não? O que? Você é meu irmão ou não é? Tá pensando ainda se é ou não? Acorda Você tá maluco, mano? Bora Como assim? Eu sou teu irmão? É ou não é? Claro que eu sou, tá maluco? Então... Preciso da tua ajuda Levanta, vai Bora, vamos O que foi, mano? Levanta Tá raciocinando já? Tá raciocinando? Que horas são? Três e meia Horário bom, né? Pois é, então Preciso da tua ajuda, vai Levanta daí Mas pra quê? Fala Porque eu e a Nath vamos sair da cidade Vamos, é sério Não tô zoando, vamos Jogo, para de brincadeira, velho Tô falando sério, vai Vê no seu ar aí É três e meia Tô vamo, 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 vamo Vai, bora Levanta na cama, vai Vai, 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 vai Levanta Você tá zoando comigo? Não, vai Levanta Tá Eita pomba Só me diz uma coisa Você tá falando sério? Tô falando sério, vai Eu preciso da tua ajuda Eu pego lá no aeroporto, lá Se eu vou deixar meu carro lá Não quero deixar meu carro lá Tá Levanta, sério Calma o chinelo Vai, não tô zoando O pai e a mãe sabem disso? Não Ninguém sabe Só tô agarrando ainda, vai Por favor Preciso de ajuda Tô falando sério, Jogo Eu também Você acha que se não fosse sério eu ia te chamar? Te acordar três e meia da manhã Vai, não quero fazer barulho Se teu pai vai me dar umas porradas Vamo Você tá de brincadeira, cara? Não tô, eu tô falando sério Vamo, vai Vamo Você tá gravando, velho Claro, né? Vixe Se não gravar, ninguém acredita Vamo Vamo, vamo Bora Ela tá se arrumando lá no quarto Quem? A Nath Se arrumando lá A Nath vai com você? Claro, né? Eu vou sozinho, tá louco? Quebra minha cara Vamo, vamo, vamo Vamo Por que você tá gravando, viado? Sim Dá isso aqui pra mim Por que você tá com a lanterna também, Diogo? É, tu Eu tô sendo vindo Diogo, eu tô falando sério, Diogo Não, Diogo Para de dar risada, velho Que malas são essas? Pra onde é que você vai? Diogo, eu tô falando sério Não, eu também Vai Diogo Pra onde vocês vão? Vamo Vistar o pai dela E por que os pais não podem saber? Ah, não Eles não vão deixar você ir, mano É, eu sei Nossa, você ficou maluco, né, mano? Vamo, vamo Vamo Nath, que ideia é essa, Nath? A gente tem que ir Tá, e vocês vão como? De ônibus? Não, a gente já viu E quem comprou passagem com o dinheiro? A gente deu um jeito Vamo A gente tem que ir, Rua Nossa Senhora Coloca o tamizinho que eu vou Brincadeira o bagulho desse É brincadeira mesmo, né? Brincadeira Na hora que o meu pai souber, vai matar ele Já tô falando Já tô avisando Tá, já tô avisando Diogo Que ideia é essa de viajar essas horas, mano? Eu tô com sono Eu tô dormindo, cara Eu tô sonhando Mano Eu não acredito que eu tô alinhando uma parada dessa, velho Eu não acredito que eu tô alinhando uma parada dessa, velho Meu Deus do céu Tá, Nath, só me diz uma coisa Pra onde é que vocês vão? Pra casa do meu pai Pra casa do seu pai, tá E por que que os meus pais não podem saber? Ai, morrou Depois eu já vi Poxa, eu te pedi pra você dar uma carona pra nós Mas pra você não fazer barulho O teu carro faz mais barulho que não sei o que É pra acordar os pais daí, né? Tá, Diogo Você tem certeza disso, mano? Vocês não vão voltar? Não querem ficar em casa? Não, não Mas vai Já tá com parada a passagem Eu vou gastar dinheiro à toa Tá, e por que que o teu pai e tua mãe não podem saber disso aqui? Não, porque eles enchem meu saco Eu falo Ah, não, não quero Tá, e você sabe que amanhã eles vão perguntar pra mim, né? Eu sei Cadê o Diogo? Você fala que foi dormir na casa da mãe da Nath Mano Fala que vai passar uma semaninha na casa da mãe da Nath Uma semana? Quanto tempo vocês vão ficar lá? Uma semana Dá tempinho certinho Os pais não vão cair nesse rolo aí, tá ligado? Você sabe como é que o teu pai e tua mãe, mano? Não precisa cair, é só eles, ok? Aí manda mensagem, eu falo que sim Você tá me botando em rolo, velho Você tá me botando em rolo Nada a ver Bem de boa Lógico Eu tenho um irmão mais novo pra ele ficar fugindo da cidade agora assim do nada, né? Não é fugindo da cidade Tá bom Tá bom Vou fingir que tá tudo bem Que nós são três e meia da manhã e eu não tô indo pro aeroporto levar vocês É, daqui do lado, é só um pulinho Cara, o que que eu vou falar pros meus pais? Eu nem sei mentir direito, cara Ferrou Pera aí, gente Pera aí Mano, pra que essa pressa toda, gente? É quatro horas da manhã, cara Então, mano Diogo, me fala uma coisa, mano É uma semana que você vai ficar em Brasília, mano? Não, eu vou ficar na casa da mãe dela Você tem que falar pros pais Não, Diogo Mas eu não vou mentir pro pai pra mãe, mano Claro que você não vai mentir Você vai omitir Se ele te perguntar É, mas quando eu fazia cagada quando era pequeno, você me entregava Quando você era pequeno? É, não Você cresceu Mas eu fazia cagada e você sempre me entregou seu X9 Agora eu vou te entregar também, mano Tá bom, tá bom Qual que é a nossa, mãe? Latam? Latam? Meu Deus do céu, mano Ô, Diogo Pra quem vai fugir da cidade, você tá muito felizinho, tá? Vou te falar esse negócio aí, ó Presta atenção Já andou de avião sozinho? Não Não, já? Não sei, pronto Você já andou de avião sozinho, Nat? Já Já, tá, então ajuda Ajuda ele, por favor Oi? Agora é mesmo pro meu pai, né? Tá bom Meu Deus do céu, tá? Gente, que horas que é o voo de vocês, pelo amor de Deus, velho Pra Brasília Seis e dez da manhã, ali em cima, velho Seis e dez? Por que vocês vão de madrugada? Eu posso saber, velho? É pro meus pais não saberem Mais direto Ah, mais direto, né? É, ainda tem que fazer escala Ainda tem que pegar aquele muvuc de gente Ah, claro, claro Tudo pensado Tudo pensado, lógico, né? Pra fugir dos pais, assim, ó Né? Coisa linda, né? Tá, seguinte, ó Eu, como teu irmão Vai falar direitinho, vai falar pros pais, nada, né? Só que eu tô na casa Eu vou te acobertar, tá? Vou te acobertar nessa Mas é só dessa vez Tá? E você tá me devendo Fica me devendo pesado, tá? Fica me devendo pesado É isso aí mesmo, tá? De novo não É o que o segurança tá olhando pra... Boa, patrão? Beleza? O segurança tá de olhinha O bagulho é o seguinte, ó Boa viagem pra vocês Eu te espero daqui a uma semana Tá bom Uma semana e um dia Uma semana e um dia ali Uma semana e um ano Não Eu não acredito que eu tô participando Eu não acredito que eu tô participando De uma coisa dessa, tá? Chega Tá bom Mano, quando meu pai descobrir isso aqui Vai dar um B.O. Vocês não têm ideia, cara Irmão Boa viagem, tá? Se cuida E eu espero que você saiba o que você tá fazendo Eu só tô avisando Olha só quem tá aqui Eu tô aqui no beck, hein Ô, patrão É o seguinte, ó Hoje eu acho que eu não vou conseguir trabalhar Ah, mas como assim, cara? Não, porque eu tenho os negócios pra resolver aí, entendeu? A nega ali em cima Eu queria sair com ela pra jantar num restaurante romântico, entendeu? Que espetinho, ué Que espetinho, cara? Ô, Paulo Ó, vamos fazer o seguinte, ó É sete horas que eu tenho que estar lá, né? É sete horas Então, exatamente, ó Aqui tá dando os 4h58 Daqui a meia hora eu vou lá, limpo tudo e depois você me libera Pode ser Puts, mano, eu tô fugindo dos meus pais, véi Depois da conversa, tá? Ai, meu Deus Tudo bem? Ah, eu tô fugindo dos meus pais porque o meu irmão fugiu, véi Eu não quero que eles me perguntem nada Oi, mãe Oi, se eu vi chover o meu irmão Oi? Se eu vi chover o meu irmão Você ouvi quem? O Diogo O Diogo? Sim Ah, não Eu tava dentro do quarto agora, pensei que ele já tava gravando Ele tem que gravar, tem horários a cumprir É, então eu não sei, não vi, não vi Vi ele ontem, tava com a Nath Eu só vi uma conversa se eles iam ou não pra casa da mãe dela Isso, isso, isso que eu ia falar Isso, eles foram dormir aqui, ó, ali pra trás Sabe a casa da mãe da Nath? Aqui atrás que ele falou que ele ia lá, ia dormir lá Ele não me disse nada, não me confirmou nada Ele ouvia eles falarem Pois é, então, mas aí talvez ele... Ah, eu acho que ele foi de surpresa Pra eles fazerem uma surpresa pra mãe da Nath Mas a surpresa pra ela não é surpresa pra mim É verdade também, né? É verdade, você deveria ficar sabendo das coisas, né? Exatamente, convém, vivem todos na mesma casa É verdade, é verdade, somos todos filhos também, né? É, exatamente O pai já perguntou alguma coisa? Então, eu ou teu pai é a mesma coisa, a gente deu falta da mesma pessoa, não? Não, mas ele tá bem, mãe, ele tá bem, tá tudo certo Não, mas ele tem coisas a fazer É, oi, papai, como é que o senhor tá bom? Que BO é, Jair Que BO não tem BO nenhum, a mãe tá perguntando até o Diogo Fiquei sabendo que ele foi pra casa da Nath, mas acho que... É, parece que hoje de tarde ele só tá voltando já Não precisa ficar preocupado, não, tá bom? Vocês estão indo trabalhar? Não Não Tô indo levar os teus irmãos de quatro patas Meus irmãos de quatro patas, mas eu tenho agora... Ah, deixa eu adivinhar, né? Deixa eu adivinhar Que isso, gente? O que que tá fazendo meus filhotes aqui atrás, aqui? Oi? Ai, BO, meu Deus do céu Vai tomar um banho, né? Tá precisando tomar um banho É... não, deixa comigo Não, vou tomar vacina, não é banho Ah, vacina, tá bom Ah, a Lara tá em casa? Não, a Lara saiu, desculpa Quase deu com a porta em mim aqui Desculpa A Lara saiu? Saiu Então fica tranquila que a casa vai estar bem cuidada, tá bom? Eu preciso do teu irmão pra ele começar a... Ah, o meu irmão... mas eu não serve? Não, tu tem os teus vídeos pra gravar, ele tem os jogos dele pra gravar Ah, é verdade, é verdade Tá bom, deixa que eu fecho o portão aqui, tá bom? Tá bom Beijo Tchau, beijo, se cuidem, tá? É, a gente já conversa melhor, realmente, é É, é, é Tá que... eu odeio menti... mano, eu odeio... eu odeio mentir pros meus pais, véi Eu odeio mentir pros meus pais, cara Foram embora Mano, vocês não sabem como é difícil pra mim mentir pros meus pais, cara Não, vocês não têm ideia, véi Eu não sei se vocês em casa mentem pros pais ou não Mas eu sou um cara que eu não consigo, tá ligado, mano? Eu era horrível pra mentir, tá ligado? E meu irmão vagabundo foi viajar de avião e meus pais não sabem, mano Tô achando que isso aqui vai dar uma cagada, véi Isso aqui vai dar uma merda E ainda vai sobrar pra mim Escuta o que eu tô falando Isso aí, todo esse B.O. todo aí vai sobrar pra mim Eu tô avisando Eu tô avisando Eu que tô quieto aqui no meu canto, né? Que eu não quero B.O. com ninguém O que vai sobrar pra mim, cara? Agora tem uma casa sozinha aqui pra administrar Mas cara, mas por que ele foi fazer isso? Era só ter pedido Só ter pedido, mano Meu irmão, essas ideias dele Acha que tá ficando grande? Fica com essas ideias aí de querer ser o bam, bam, bam Ah, tomar banho, cara Tomar banho, véi Coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui Eu dei uns toques a mais no meu carro aqui Ele tá mó bonito Se liga, galera, ó Pintei tudo isso aqui, ó De black piano Ó, ó como é que tá o bichão agora Tudo de black piano Tudo bonitinho Tudo zeradinho Tá bonito pra caramba Olha aqui Olha aqui Olha isso Coisa linda, né? Eu amo esse carro Amo de paixão Foi só uma parte que eu quis falar aqui, galera Porque eu realmente amo ficar aqui Mas meu irmão me paga Meu irmão, ele me paga, cara Vambora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau